E é isso aí, né, galera? Vamos passear? Vamos passear? Coloca o cinto, então. Sim, tem que colocar o cinto. Ali, ó, a galera tá saindo aqui da garagem. Vamos passear hoje. Hoje nós vamos... Ah, vovó! É, vovó, olha só, vovó, ó. É, vovó sim, tá? É, como é que é? Vovó sim. Isso, vovó sim. Hoje nós vamos lá em Balneário Camboriú. Vamos conhecer... Vamos rever, né, ver como é que está. Porque faz tempo que nós não sabemos como é que está. Hoje em dia tem roda gigante, areia da praia aumentaram. Então nós vamos lá conhecer e ver como é que ficou essas obras, né? Então vamos lá. Então ela tá com o cinto ali, ó. E só vamos agora. Meu padrasto tá cantando Livre Estou, Livre Estou. Vamos lá, amor? Bora. Bora? Será que vai ficar aparecendo, ó, hein? A Amanda tá usando a minha cueca porque esqueceu a roupa lá na casa da mãe da Amanda. É, porque agora tem que ter roupa... Manu, tá no outro carro, filho. E pra você que é novo no meu canal e não me conhece, eu sou o Lucas Taylor. Moro lá em Portugal, mas hoje eu estou aqui... É difícil falar. É, tá difícil falar. Minha voz tá rouca. Tá rouca. Hoje eu estou aqui no Brasil, em Itapema. E hoje nós vamos conhecer Balneário Camboriú. Conhecer não, ver como é que está, né? Depois de um tempinho sem vir pra cá, vamos lá conhecer. Conhecer a nova Balneário que moriou agora. É isso aí. Minha mãe tá falando pra mim passar. Vamos ver o que ela quer. Ó, minha mãe. Vamos lá em Balneário, né? Quero mostrar pro pessoal a roda gigante. Tá, mas vai começar pelo teleférico ali e depois a roda que tá lá na morte. Sim, teleférico, mostrar como é que tá a orla, depois vamos no shopping. Quero comprar minha camiseta do Flamengo. Não, vamos no shopping outro dia. No camelô. Vamos lá, vamos nos pontos turísticos, vamos lá. É, a avó tá agoniada, quer parar no banco do Brasil primeiro. Tá, para. Então eu vou parar lá, 234. Tá, vai, eu te sigo. Minha mãe tá pelo louco de fogo com esse carrinho aí dela. É, estamos a caminho de Balneário, olha só, já começou. Vamos passar aqui na frente da Polícia Rodoviária Federal. Ali ó, Polícia Rodoviária Federal. É isso aí, estamos a caminho de Balneário Camboriú. Minha mãe tá lá na frente e eu estou aqui atrás. Vamos lá, né? A mãe frente. Acompanhar a senhorinha lá, aqui. E olha, chegamos em Balneário. Estamos chegando, na verdade. Deixa eu só passar essa carreta aqui. Aí você mostra o maior prédio. Feito aqui, ó. No Balneário Camboriú. Olha aí, essas torres aí. Neymar tem uma cobertura. Olha aí, ó. Neymar tem uma cobertura aí, galera, ó. Neymar tem uma cobertura aí. E, vixi, tá brabo, hein? Tem dinheiro pra caramba, né? Mas eu vou mostrar também umas torres que ligam uma na outra. Duas torres que ligam uma na outra. Pera aí. É, mas ele é pra frente. É, só deixa eu tentar passar esse caminho, ó. Senão, olha, vai tampar tudo. A visão. É logo ali, ó. Ixi, tá bem pequenininha. Olha lá, tá lá na frente. Minha mãe tá me esperando aqui. Olha ali as torres que ligam uma na outra. Tá vendo lá? Pera aí que a gente vai chegar mais perto. Pera aí. Ó, Balneário Camboriú. Centro. Nossa, é grande, hein, mano. Olha ali. Tá tudo. Não sei se é o maior do mundo, hein. Do mundo não. Daqui do Brasil. Acho que pode ser. Minha mãe entrou aqui. Olha ali as torres que ligam uma na outra. Deu de ver, amor? Dá, dá. Dá? Tem um túnel, galera. Ó, agora vai dar de ver melhor. Tem um túnel que liga uma na outra ali, ó. Que da hora. Acho muito fixe. Olha lá. Olha lá. Olha aí, ó. Que isso, hein. Aí, rapaziada. Não tava errado, não. É o maior da América Latina, mãe. É, o povo fala, né. O povo fala que é o maior da América Latina. É isso aqui, ó. 80 e quantos andares? 82, 86. 86 andares? Não sei o que é, 82, 86. É. Só sei que o Neymar comprou aí, né. A cobertura é dele. A cobertura é dele? Bem, Neymar tá... Esquece. Não sabe nem onde colocar dinheiro. Mas olha aí, ó. Da hora. Vamos conhecer um pouquinho aqui de balneário. Foi difícil achar estacionamento, né, mãe? Misericórdia. Se tivesse já deixado naquele lá, pagava oito reais e acabava essa roda. Gastou oito reais de gasolina só rondando. Vamos lá, vamos lá. E chegamos aqui na praia. Olha só. Balneário Camboriú. O tempo acabou de acordar, né, ó. Balneário Camboriú, o que mais tem é prédio, né, mãe? Não. Tanto prédio. Aqui em Balneário Camboriú é considerado Miami brasileira. É isso mesmo? É? É? É a Miami brasileira. Miami brasileira. É Miami que... Ó. Estão fazendo outro prédio aí, ó. Conino Lamborghini. Eita. Olha só. Isso aqui é só o começo que eu vou mostrar pra vocês. É muito top. Como? Como? A perda em cima da que é de gente, ó. Aham. Não enxerga. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ó. Top, galera. Vamos lá. É, rapaziada. Olha só. Você tá doido, ó. É muito grande, muito grande. Chega bugamente. O que foi, mãe? Ó, que da hora, hein? Parece ser um restaurante, bar. Sushi bar. Que isso. Top. Das antigas, hein? Olha, rapaziada. Vamos conhecer Balneário Cambriou como você nunca viu antes. Vamos ir de bondinho, tá vendo? Lá pra cima, hein? Lá pra cima tem... É, na Laranjeiras, né? É. Na Laranjeiras, né? Lá na Laranjeiras, de bondinho. E lá tem isso aqui. Tem tirolesa. Vamos aproveitar, ó. Procurando diversão. De tirar o fôlego. É isso aí, vamos lá. Pronto, rapaziada. E lá vamos nós, né? Eu, a Taylor, o Taylor e a avó. Por quê? Minha mãe e a Amanda não desistiram. Desistiu. Minha mãe desistiu e a Amanda não quer ir. É. É 58 reais por pessoa. O Taylor não paga, só paga acima de 5 anos. E senhora, acima de 60 anos, paga 29. Então, resumindo, deu 80 e tal reais. Eu e minha avó. É, avó? Aí, ó. Agora nós vamos ali no bondinho. Ah, vamos lá. Amanda e a... É? Sim, nós vamos lá, ó. Amanda e a mãe vai ficar ali na praia esperando o nosso. É? É isso aí. Então, vamos lá. Vamos lá, ó. O bondinho tá aí, ó. E nós vamos lá agora. Estamos enfrentando a fila. Vamos lá. Olha aí, rapaziada. Que legal. Agora nós vamos se desinfetar. Aí, olha só. Ah, estragou a chapinha. Foi. Isso. Boa. Aí, ó. Agora estamos prontos pro embarque. É, minha avó. Bora, avó. Olha aí. Vamos lá. E é isso aí, hein, bó. Tá preparada? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá entrar. Você quer passear, Taylor? O Taylor gosta. Vamos lá. Vó, não para. Nós temos que chegar e entrar, hein. Vamos lá. Chegar e entrar. Boa tarde. Vá. Entra, Taylor. Vá. Isso. Venha, vó. Venha. Boa. Senta, vó. Senta, vó. Sentado aqui. Isso. Vai fechar. É isso aí. Vamos lá. Para sentar, para sentar aí. Eu estou segurando o Taylor aqui. Na verdade, Taylor, vem para cá. É, vem para cá, senhora. Senta lá. Ele não quer, ele não quer. Deixa ele aqui. Isso aí. Eu fico aqui na porta. Tá bem? Vamos lá. Ó, vai. É agora, vó. Ui, ui, ui. É agora. É agora, Taylor? Hã? É meu colo, Taylor? Olha aí, Taylor. Uau. É. É o barco, vó. É, o barco. Estamos aqui. Nossa, é muito bonito, né, vó? Balneário. Balneário Camboriú, vó. Nós estamos andando de? Bondinho. Bondinho. Nós estamos passando... Ô, vó, não está gravando, vó. Não está, não? Não, vó. Não estou gravando. Aqui, ó. Você pode gravar na câmera, vó. Depois, aqui, ó. Câmera. E passa para cá. Vídeo, ó. Isso, é só clicar. Não precisa pressionar. Clica. Isso, está gravando, ó. Eita, vó. E olha só, hein. Que isso? Ó. Balneário Camboriú, minha gente. Olha que lindo. Ó. É top demais, galera. É, o barco, Taylor. É em cima de um fio só, gente. Ó, o fio. A minha... A minha vó, em cima de um fio só. Pois é, em cima de um fio, vó. Olha aí, ó. É, muito barco, né? A minha vó. Equilibrar o peso. É isso aí, ó. Que top, galera. Muito top mesmo. Só para começar o vídeo, né? Ô, Taylor, está com medo? Está com medo, Taylor? Você está lá. Olha aí, galera, ó. Que top. Essa imagem é sensacional. Olha aí, o prédio maior que eu falei para vocês, ó. É maior que aquele lá, ó. É maior que aquele lá, ó. É, tem muito barco, né, filho? Tem grande barco. É, é um barco grande. Grande, grande barco. Olha aí. Lindo demais, rapaziada. Lindo demais. Olha aí, ó. Caramba. E minha vó está só risando. É, estamos altos, galera. Estamos altos demais, demais. Mas é top. Ó. Eu não tenho coragem de ficar de pé? Não tenho coragem de ficar de pé, vó. Por que não? Hã? Jesus. Estamos chegando, estamos chegando. Aí, ó. Nós podemos parar aqui, mas podemos ir em frente. Nós vamos em frente, tá bom? Vamos em frente? É, em frente. Não, em frente. Tem que colocar a máscara. Não, tem que ir até o final, vó. Relaxa. Coloca a máscara aí. Olha aí, galera. A primeira parada. Pode, mas... Vamos descer na volta. É, ó. Vamos descer na volta. Tem gente descendo na volta, então... Melhor nós descermos na volta, tá bem? Pra conhecer. Vamos lá. Seguem em frente. Olha aí, ó. Olha aí, rapaziada. Como é lindo. Estamos altos pra caramba, né, vó? É só. É, ó o teu, eu fiquei em pé, amor, não. Tá com medo? Tá. Olha só. Muito bonito, rapaziada, ó. Tá doido. O pessoal mostra que tá indo? Não, tem mais indo. Tá indo, né? Tem, olha lá. Nós vamos descer uma série agora. É, nós vamos lá embaixo. É, o barco grande, olha aí, ó. Minha vó tá rezando todos os santos, ó. Tá gravando aí, ó. Minha vó nova youtuber aí, ó. Vó, você tá gravando o banco, vó. Presta atenção aí na câmera. Aí... Ai, que medo. É isso aí, né, rapaziada. Nós estávamos lá, lá em cima, e agora nós estamos aqui embaixo, né, Laranjeiras. Porém, nós somos obrigados a descer do bondinho pra poder voltar. Nós vamos parar lá no meio. Lá em cima do murro. Vamos lá. É, e agora estamos subindo, rapaziada. Estamos subindo agora. O interior tá aí. Minha vó aí morrendo de medo, né? Vamos subir agora. Estamos voltando já. Olha aí a visão. Top. Minha mãe deve tá lá respirando ali, ó. E o Tyler, ele tá só aproveitando a imagem, né? Vamos lá. E aí, olha só o barco inspirado lá, lotado, ó. Só nas festinhas. Olha aí, galera, que legal. Tem esse parquinho aí, ó, pras crianças à beira da praia. Eu já vi os barcos piratas, mas já filmei do alto. Encontrei as meninas aqui. Olha aí, ó. Aquele prédio da FJ... F... FG, ó. Aqui tem um parquinho. Vamos comprar uma lembrancinha. Pronto, galera. Nossa missão agora... Pra mostrar pra vocês e também ir lá, que é novo, né? É na Roda Gigante, que fica mais ou menos pra lá. Lá na Zona Sul, lá, ó. Vamos lá. Aqui, o que aconteceu? Teve obras aqui, né, galera? O que aconteceu? Eles expandiram mais a areia da praia. Tá vendo que tá muito longe. Tá muito longe mesmo a areia da praia. Eles expandiram, né? O tamanho. Por quê? Porque os prédios faziam sombra na praia, galera. Sim. E também pra caber mais turista e ganhar mais dinheiro, né? Aqui, Panearo envolve muito dinheiro mesmo. Aqui é uma das cidades que ganha mais dinheiro, né? Enfim, eles expandiram a praia. Tá mó barulheira na TV, na internet, que não sei o quê. Pra isso tem dinheiro, essas coisas, né? Mas, ó, a praia tá muito grande mesmo. Muito grande. Tipo, você tem que andar muito pra chegar no mar. Mas pronto, né? Vão caber mais turista, mais dinheiro e coisarada. Eles é que sabem, né? Olha aí, rapaziada. É com isso aí que eles estão tirando areia do mar e colocando pra cá, ó. Eles pegam lá do meio do mar e estão colocando areia pra cá. Não sei como, mas estão. Minha mãe já tá lá na frente. Aqui já é a zona sul, quase. É, a mamãe e a vovó do pai. O papai tá lá na frente. Isso aí mesmo. Olha lá, ó. Lá tá a roda gigante, mas como vocês podem ver, ó. Tem esse tubo, né? Todo enferrujado aí na rua. Na rua não. Na praia. Olha aí, ó. E ninguém tá aí. Oi, Tê. Ó, com a roda. É. Ó, com a roda. Roda, roda. Roda, roda gigante. Roda gigante. É, com a roda. É, rota. Aí, ó. Sempre movimentada, galera. Olha lá, olha essa visão agora. Que que é isso, hein? É bonito demais. É. E, ó. Essas ruas aqui é sempre movimentadas. Sempre. Sempre tem pessoas aí. Olha. E a roda gigante é grande, hein? É. É. E roda gigante. É 40 minutos, né? É, 40 minutos. Uma volta, 40 minutos. Tá, meu pai. Oi, Tê. Pai. Oi, Tê. Uma roda lá. É, roda gigante. Olha só, hein? Ó. Que isso. Bonito, né, Taylor? É roda. É, roda gigante. É, rapaziada. É grande. É corroma. Bem que diz o nome. Roda gigante. É muito grande. Muito grande. E agora nós vamos subir aqui em cima pra poder tirar uma foto, sabe? Amada. É, galera. Olha onde nós viemos. Aqui não tem como mais estacionar carro. Todo mundo que desce, tira a foto aqui, galera. Todo mundo que desce, tira a foto aqui. Tá com o celular na mão, tirando foto, gravando, essas coisas. Não pode estacionar mais ali, né? Antes podia estacionar ali pra tirar uma foto aqui e tal. Mas olha só onde estamos, hein? Que isso. Ó, roda gigante ali. Ó. Ali a bandeira do Brasil. Estamos em Santa Catarina, né? Tudo muito lindo. Já tiramos várias fotos. Minha mãe já tá lá embaixo com tela. E agora, né? Pra finalizar o vídeo. Nossa, ó, bonita essa flor, né? Quer tirar uma foto com essa flor? Olha aí, ó. Muito top mesmo, galera. Essa imagem é muito linda. Brasil, né, minha gente? Tá bonitinho? Olha aqui. Ficou, né, pô? Ficou bonita. Quer encerrar o vídeo assim? Vai. Então pede aí, então. Pede. Pede o like. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. É isso aí, galera. Escuta, mano. Escuta, mano. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Então, ó, pedreira aqui tem maltona, hein? É isso aí. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. É nóis. Mãe, eu falei que eu ia encerrar o vídeo, mas é muito bonito, né? É muito bonito, galera. Aqui também seria uma foto top, né, mãe? Quer sentar? Tirei uma foto da hora da mãe também. Olha aí, ó. A avó tá lá no carro cuidando da ramininha. A avó tá sentada lá perto do parquinho lá. Ah, ok.